Pela primeira vez, o Serviço Geológico Brasileiro está pesquisando rochas oceânicas em águas internacionais. O objetivo é localizar recursos minerais e ambientais no fundo do mar que possam ser explorados pelo Brasil. O projeto, que começou em 2010, está sendo desenvolvido pela CPRM, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, ligada ao Ministério de Minas e Energia. Os pesquisadores desembarcaram no porto de Niterói, no Rio de Janeiro, após 35 dias de expedição numa região chamada Elevação do Rio Grande. A área, localizada a cerca de 1.500 quilômetros da costa brasileira, é uma grande montanha no fundo do mar. Os cientistas estão fazendo o levantamento do relevo dos tipos de rochas e do material biológico em uma área de 95 mil quilômetros quadrados, o equivalente ao estado da Bahia. Os estudos realizados até agora já indicam a presença de minerais como cobalto, cobre, níquel, manganês e fosfato, nióbio e tantalho, que podem ser utilizados na fabricação de equipamentos de alta tecnologia, como chips, por exemplo, também foram encontrados. Cerca de 18 milhões de reais estão sendo investidos no projeto. Os recursos são do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. Nós encontramos evidências que existem recursos minerais que podem ter valor econômico, eles estão em análise ainda, mas essa área pode realmente vir a constituir no futuro até uma futura serra pelada no mar. Águas internacionais são consideradas patrimônio da humanidade e por isso qualquer país pode pesquisar no local. Mas para ter direito a explorar possíveis recursos encontrados, é necessário uma autorização da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos. As pesquisas que o Brasil está realizando agora são o primeiro passo para isso. A gente está tentando identificar áreas que porventura possam vir a ser requisitadas e obviamente até o momento de requisitar uma área tem toda uma questão de confidencialidade de informações, porque senão outros países podem vir e requisitar essas áreas antes do Brasil. No próximo domingo, os pesquisadores voltam ao navio para iniciar a última viagem dessa fase do projeto. Essa etapa deve ser concluída até julho, abrindo caminho para a solicitação de exploração ao órgão internacional marítimo.